Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, desta vez um fogão novo, industrial, de alta pressão, como vocês estão vendo aí, foram montar o fogão e acabaram, ou já veio de fábrica assim com ele com problema, não sei, eu acho que não, eu acho que na hora da montagem, alguma coisa assim, olha só, tentaram colocar, eita, tentaram colocar, colocador epóxi, mas, ó, tá vendo, ó, tava vazando ali entre o cano e o registro, ó, tá vendo, os dois, os outros que eu vi não, mas esse aí tava, tava feio, qual é o perigo? O perigo é arrebentar isso aí, ficar vazando um monte, com o fogo ligado e pegar fogo, né, Deus o livre guarda, é um perigo danado, além da rosca, ó, tá vendo, essa rosca, ela foi, ficou espanada, ela foi, espanou a rosca, ó, olha lá, olha lá, não tem mais rosca, ó, tá vendo, então, nesse caso, qual que é a questão, ou trocar o produto, que tá na garantia, né, ou trocar esse cano aí, totalmente, trocar todo esse cano, com todos os registros, todas as peças, trocar todinho, né, pra poder resolver o problema, senão, não resolve o problema, e aí, tá vendo, esse registro já não dá mais ali, não tem mais rosca, Então, uma dica pra vocês, é, tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo, com essa rosca,